A Organização Internacional dos Trabalhadores estima que mais de 50 milhões de pessoas trabalham em escravidão contemporânea. No Brasil, entre os anos de 1995 e 2022, mais de 60 mil trabalhadores foram resgatados de trabalhos análogos à escravidão. Sobre esse assunto, convidamos o professor Ricardo Rezende, da UFRJ, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas para Direitos Humanos e especialista na pesquisa de escravidão contemporânea. Começa agora mais um NBTV Entrevista. Bom, seja muito bem-vindo, professor. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você nos explicasse o que caracteriza a escravização moderna. Então, a escravização ou escravidão moderna, ela foi prevista no artigo 149 do Código Penal Brasileiro que quando há trabalho forçado, trabalho sob ameaça, quando há homens armados, quando há dívida, quando há degradância ou exaustão, isso é considerado trabalho análogo à escrava. Basta ter um desses elementos para ser considerado trabalho escravo. Não é necessária a conjunção. Por isso que o que une os termos não é a conjunção I, mas a conjunção alternativa. Então, basta ter um elemento para que o auditor fiscal, o procurador do trabalho ou o juiz considerem que nós estamos diante desse crime da escravidão contemporânea. E o que caracteriza a contemporaneidade dessa escravização? Então, a ilegalidade, por exemplo, até 1888 havia uma escravização considerada legal. Então, se cumprisse determinados quesitos, aquela pessoa poderia ser considerada um objeto vendável. Você podia ter uma nota fiscal, a pessoa era legalmente escravizada. É claro que havia também uma escravização considerada ilegal antes de 1888. Tanto é que em 1831 foi feita uma lei do império dizendo que transformar uma pessoa livre em escravo era crime. Então, já havia essa escravização, por exemplo, de 1815, mais ou menos, a 1850, quando termina o tráfico negreiro, há estimativas por parte de historiadores de que em torno de 900 mil africanos vieram ilegalmente para o Brasil como escravos. Então, era uma escravização ilegal. Também, principalmente a partir de 1850, milhares, dezenas de milhares de europeus, suíços, alemães, ingleses, diversas nações, a Itália, vieram para o Brasil pessoas famintas, desesperadas e tal. E, ao chegarem no Brasil, eram transformados em escravos por dívida. Sob o pretexto de dívida, eram escravizados. E um dos casos mais clamorosos, pela repercussão que teve, foi de um suíço chamado Tomás Davatis. Ele publicou um livro chamado Memórias de um Colôno no Brasil, que foi traduzido pelo Sérgio Buarque de Holanda, quase que um século depois. E onde ele dizia que o grupo dele, de suíços, trabalhavam numa fazenda de um senador abolicionista, o senador Vergueiro, onde eram submetidos ao trabalho escravo, sob o pretexto da dívida. E ele dizia que, inclusive, eles eram muito mais maltratados do que eram maltratados os escravos ilegais. Porque os escravos ilegais tinham um valor alto, e se morressem, era um prejuízo para o senador. Enquanto os suíços eram muito baratos, então, se um suíço adoecesse ou morresse, poderia ser reposto, então não era prejuízo. Entendi. Muito obrigada. E eu queria que você me explicasse também qual é a situação do Brasil nesse cenário da escravização hoje em dia. O Brasil é um dos países que tem escravo. Não é, assim, algo inédito ou especial frente a outros países. Porque há escravização também de pessoas nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, África, Ásia. É um fenômeno internacional. Teve um momento, inclusive, que a Organização Internacional do Trabalho disse que nunca na história humana teria, do seu ponto de vista absoluto, tantas pessoas escravizadas ou em trabalho forçado. Mas o que nós temos de diferente no Brasil? Nós temos uma política pública, nós temos pesquisas, e certamente no nível de pesquisas superior a outros países. Nós temos muitos pesquisadores se debruçando sobre isso, inclusive aqui na Universidade de Brasília, na UNB. Tem aqui a professora Ângela, por exemplo, do turismo, que estuda o assunto. Mas realizamos, por exemplo, que na UNB, esse ano, a 16ª Reunião Científica, Trabalho Escravo e Questões Correlatas, onde tinha mais de 34 representações de grupos de universidades diferentes. Pelo menos 34 universidades, especialmente federais, algumas estaduais e menos particulares, com pesquisadores se debruçando sobre isso. E também a gente começou essa discussão no Brasil sobre o trabalho escravo, e isso foi difundido. Quando criamos o Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi o primeiro do Brasil dedicado ao tema e possivelmente no mundo. Eu acho que não havia em outro país do mundo grupo dedicado ao assunto. Hoje tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra. Então, assim, já tem uma difusão, mas nós fomos precedentes. E esses estudos e as pressões da sociedade civil, especialmente da Comissão Pastoral da Terra e, posteriormente, da Repórter Brasil, provocaram mudanças, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Então, há um conjunto de políticas públicas que não há em outro país do mundo. Então, nós temos uma definição sobre o trabalho escravo que nenhum país tem, nem a OIT tem, e nós temos uma prática, principalmente repressiva, que funciona. Nós temos limitações de políticas públicas. Eu me lembro que, recentemente, a Natália, que é da Repórter Brasil, e também é pesquisadora, é doutora, ela comentava que falta uma política preventiva e falta um pós-resgate. Então, aí são as nossas limitações. Então, de um lado, ela apontava, a gente tem alegria de perceber que os resgates estão funcionando, a repressão está funcionando, as pessoas estão sendo resgatadas, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas, desde 1995. Mas, no entanto, ela dizia que isso também é algo que aponta para uma tristeza, significa que a escravidão continua. Então, a gente não tem ainda uma política pública estrutural de enfrentamento ao problema, porque, por exemplo, a maior parte dos escravizados são oriundos de uma classe social que está desempregada, pessoas que estão em situação de escassez de alimentos, necessidades básicas. Então, a miséria, a fome, o desemprego, provocam uma quantidade enorme de pessoas facilmente aliciáveis para trabalhos que são considerados inaceitáveis, que ofendem profundamente a dignidade humana, por isso são considerados trabalhos escravos. Você também tem o seu livro, que você escreveu sobre a escravização na Amazônia. Eu queria que você apresentasse ele para a gente e explicasse também por que você fez esse recorte da Amazônia e qual a diferença do processo de escravização na Amazônia para as outras regiões do Brasil. Então, a escravidão na Amazônia, quatro décadas de depoimentos de fugitivos e libertos, ele organiza 839 depoimentos de 1.252 pessoas que escaparam em algum momento de escravização entre 1972, o período da ditadura, até 1985, esse é o primeiro período, depois tem o segundo período, que é o período do governo Sarney e o governo Itamar, o terceiro período são os dois, os oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, depois os oito anos do Lula. Então, aqui faz uma análise e reproduz depoimentos, comenta a ausência ou a política pública naquele período, por exemplo, no período da ditadura não tinha nenhuma política pública contra a escravização, tinha uma política pública que favorecia, porque através da superintendência do desenvolvimento da Amazônia, o governo financiava grandes conglomerados de capital financeiro e industrial que aplicavam seus recursos na Amazônia e nessa aplicação de recursos usavam mão de obra escrava, concentravam a terra, propiciavam assassinato em massa de trabalhadores e tal. Depois veio no período Sarney e Itamar Franco, também nenhuma ausência, perdão, nenhuma presença de uma política pública, não houve nada. Com Fernando Henrique Cardoso, nós denunciamos na ONU o trabalho escravo, entramos com ações no sistema interamericano de direitos humanos, de tal forma que em 1995 o Fernando Henrique Cardoso reconheceu que havia escravização, ele reconheceu, há um problema, e foram constituídos grupos especiais de fiscalização móvel. Então começou um programa nacional para enfrentar esse crime. Alguma coisa estava sendo articulada e dependia muito dos auditores fiscais e de procuradores. procuradores, principalmente do trabalho. Aí a Polícia Federal acompanhava esses grupos móveis. Em 2003, foi aprovado, finalmente, o primeiro Pleno Nacional pela Redicação do Trabalho Escravo. Aí, então, a tentativa do governo era de transformar essa política, não política de governo, mas de Estado. Mas o crime continua. O crime continua. Então, qual é a razão do crime continuar? Porque a pobreza continua, o desemprego continua, gente vulnerável continua. Então seria uma mudança estrutural que passaria pela reforma agrária, pela desconcentração da riqueza, pela geração de novos empregos. Então, um conjunto de medidas que não são tomadas. Mas é dramática a situação, Guta, porque o problema também é internacional. Então, por exemplo, se a China produz algo sem observar nenhuma regra trabalhista e cometendo também trabalho escravo, a indústria brasileira, como é que ela compete? Então, como é que você... Você, então, tem um problema interno no Brasil. Quer dizer, se um empregador utiliza mão de obra escrava, ele está concorrendo de forma desleal com outro nacional, que está observando as regras trabalhistas, a justiça do trabalho. Mas isso pode se dar também na esfera internacional. Então precisaria de ter ações internacionais e nacionais, controles internacionais e nacionais para o enfrentamento do problema. E o que é assustador é que a gente, principalmente desde o governo Temer, começou a desfazer proteções trabalhistas. Então, toda aquela luta centenária da classe de trabalhadores por direitos, trabalhar oito horas, quarenta horas por semana, ter férias, ter décimo terceiro, começa a ser desfeito. Então, o combinado substitui o legislado. Então, o patamar mínimo de legislação poderia ser substituído por um acordo entre duas partes que são assimétricas, não são simétricas. A parte patronal e a parte trabalhadora. Então, o patrão diz para o trabalhador, eu vou te pagar menos. Mas a lei diz que não pode. Não, mas se você acordar, pode. Então, o acordado substitui o legislado. Você vai trabalhar mais do que oito horas. Ah, mas eu não pode. Não, se você aceitar, pode. Então, aquele que precisa do emprego, ele não tem a mesma força argumentativa daquele que tem o capital. Esse modelo está presente na área da moda, na costura, está presente em diversos setores da sociedade, porque as pessoas agora trabalham em casa, inclusive. Então, usa os instrumentos pessoais, usa o seu computador, usa a sua máquina de costura, usa os seus objetos e não é o empregador que está pagando aquele objeto. O empregador não está pagando a luz elétrica utilizada para aquele trabalho. E o trabalhador, em geral, ganha por produção. E para poder ganhar algo parecido com o que ganhava antes, ele vai trabalhar 15 horas, 14 horas, 16 horas, ele vai trabalhar muito mais. E com o celular e com a internet, a pessoa acaba não tendo descanso. A pessoa trabalha, às vezes, até na hora do almoço, está lá respondendo mensagens, está resolvendo questões. Então, a gente está, de um lado, voltando ao século, ao século XV, onde se trabalhava em casa. Era o artesão que trabalhava em casa. E nós estamos no século XVIII, XVII, que é aquele modelo do início da indústria, onde os trabalhadores trabalhavam 12 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, inclusive criança de 8 anos. Então, a gente, sim, quanto mais a gente se torna moderno, quanto mais a tecnologia avança, em vez de diminuir o nosso tempo de serviço, porque nós produzimos muito mais. Então, porque se eu produzo 20 vezes mais do que um operário no início do século, por que eu tenho que trabalhar mais do que aquele operário? Se eu podia trabalhar 8 horas, por que agora eu tenho que trabalhar 12 horas, 10 horas? Então, a gente enfrenta uma dificuldade e essa dificuldade aparece na lei, na legislação, nas ações do Supremo Tribunal Federal. Certamente. E isso me pede para outra questão. Como você vê a forma de quebrar esse ciclo dessa escravização ou é dessa privatização, dessa precarização aqui no Brasil? A gente precisa repensar o Estado brasileiro e, no repensar o Estado brasileiro, a gente tem que incluir quem tem sido excluído nos cinco séculos de existência do país após a chegada portuguesa. Então, o Brasil império e o Brasil colônia não fez uma legislação trabalhista. Acabei de ler um livro de um membro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godin Delgado, em que ele fala que a justiça do trabalho, a justiça em prol do trabalhador só começou em 1930. Quer dizer, de 1500 a 1930, o trabalhador não tinha lugar no país. Havia lugar para a classe patronal e não para a classe que produziu o Brasil, que construiu o país. Então, a gente tem que voltar a pensar sobre isso e isso tem que ser traduzido em política pública, em programas de governo, de inclusão social, de superação das estruturas que levam à morte das pessoas. Então, tem que melhorar o sistema de saúde, o sistema educacional e tem que ser cada vez mais universalizado. então, a gente tem que passar por uma reviravolta para poder sair desse círculo vicioso em que nos encontramos. Professor, eu acredito que seja isso. Agradeço muito pelo seu conhecimento e pelas suas palavras que você compartilhou com a gente. Queria agradecer mais uma vez em nome da UNBTV pela sua presença. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada. Esse foi mais um UNBTV Entrevista sobre escravidão contemporânea. Para mais conteúdo, siga as nossas redes sociais e acompanhe nosso canal do YouTube. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí